Olha, o fim de semana foi bom, viu? Teve muita bola na rede, aqui na tela da RedeTV. E o Robinho tá impossível lá no Milan. Ontem, Robinho voltou a brilhar pelo Milan e colocou o time roçoneiro na liderança do campeonato italiano novamente. A RedeTV mostrou o jogo contra o Tzezena e você, é claro, estava de... Olha no lance, mão de alface. É... Foi, 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 foi. Ele montou, ele a 14 é dele. Olha ele aí. É... Foi, 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 foi. E ele, Emanuel, soma a 28 é dele. Pra fazer, olho no lance. É... Foi, 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 foi. Robinho. Pra bater de canhota, olho no lance. É... Foi, 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 foi. Ele impudiu. Foi, foi, foi. Foi. Obrigado.